E aí LK, ninguém mais quer saber de namorar, tá todo mundo na balada fio Eu acordei com vontade de balada, tardezinha esquenta Já já é madrugada, as amigas chamam as amigas e é só selecionada Bucanas, a Jack Red é fogo na nossa farra Chamando nós de sufiza, e os bicos não entendem nada, tirando onda na pista Imagina lá na praia, não é boy, mas gingem tem E amassa bem a placa, então vai Avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia, na praia Avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia E aí LK, avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia, na praia Avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia DJ LK, autêntico e lacro Eu acordei com vontade de balada Tardezinha esquenta, já já é madrugada As amigas chamam as amigas e é só selecionada A Jack Red é fogo na nossa farra Chamando nós de sofista E os pico não entende nada Tirando onda na pista Imagina lá na praia, não é boy, mas gingem tem E amassa bem a placa, então vai Avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia, na praia Avisa lá, fogo no teto e brinda as taça Avisa lá, tá todo mundo na gandaia DJ LK, autêntico e lacro E ae, quem fã que insano é o ódio de São Paulo, tá? E ae, quem fã que insano é o ódio de São Paulo, tá?